Então é isso aí galera, vamos embora Pessoal, todo mundo já saindo fora Muita moto reunida aqui hoje, muita big trailer Nunca vim num evento pra reunir tanta big trailer igual tem aqui Esse teve bastante hein É isso aí, vamos que vamos, vamos embora Galera saindo, galera chegando, não sai aqui chendo não Pô, isso tá gravando? Isso aí, tá gravando Oi Vai voltar pelo Washington Luiz não? Tô Vamos pegar o Washington Luiz normal e voltar Porque aqui ó, vai passar naquela estradinha ruim de vicinal Né? Ok Ok E aí 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 Pensa no tanto que eu sofri Pensa no tanto que eu chorei Tô até cantando agora A Teneré aí A Teneré e a Trap Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos se bora Oxi Primeira Funciona isso aqui Primeiro vai sair lá na cidade Pra nós voltar pra pista Aqui nós vamos Vamos sair dentro da cidade de Limeira Perguntar aqui pra Eu acho que deve ter algum jeito de nós retornar aí Você tem que montar As rotatórias ali As esquerdas aqui Vocês descem até lá embaixo Lá Tem uma lombada Duas lombadas Passando a segunda lombada Pra frente Já tem a rotatória Vocês descem à direita Já tem Aqui Vocês atravessam Era só ter feito balão Simples assim Perdidos em Cordeirópolis Era lá Era lá Era lá Sei lá Vamos embora Tadios Grama Cordeirópolis Vamos abrir os iVento aqui Eu acho que aqueles dois estão perdidos Diretão Agora sim, achamos o caminho certo Vamos que vamos Ainda só o micro Tá pegando é fogo Tá pegando Tá pegando é fogo E é caminhão ultrapassando caminhão Que bagunça E a chuva de milho Aqui, tá bem? Tá caminhão pra andar, hein? Também 420 cavalos Tá louco Isso aí anda mais que... Tá pegando é fogo Tá pegando é fogo Tá pegando é fogo Então é isso aí, vamos interromper nosso vídeo por aqui Salve, salve, salve Obrigado, obrigado Valeu, valeu Fui